Os australianos já provaram ao mundo que sabem fazer festa. Agora estão preparando a mais esperada de todas pelos fãs da velocidade. A abertura do Mundial do Novo Milênio. O grande prêmio da Austrália já foi eleito várias vezes pelos pilotos o mais bem organizado de todos. Durante uma semana, a bela cidade de Melbourne vive um clima de reencontro. A austeridade colonial inglesa dá lugar à eletricidade da Fórmula 1. O mundo passa pelos padroques do Albert Park. Em cada rodinha, renovam-se as esperanças para a temporada. O circuito é montado nas ruas do parque. São 5.303 metros. 16 curvas. Uma pista que exige muito dos freios. Nas curvas fechadas, os pilotos são submetidos a três vezes a força da gravidade. Na prova, 58 voltas. Num total de 307 quilômetros. Você não perde por esperar. No próximo programa, 10 motivos para você se ligar na temporada 2001. No próximo programa, 10 minutos. No próximo programa, 10 minutos. No próximo programa, 10 dias de voce. Se refere à Nova 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 Nova, Oé S10. Muito mais animal. Fórmula 1 2001. Oferecimento Banco Real. Seja você também um cliente real. Postos Ipiranga. Aqui você abastece tranquilo. Celta. O melhor carro que você já fez. Cerveja Antártica. Pra você molhar o bico no verão. E Nokia. O mundo todo só fala nele. Globo Esporte. Oferecimento Via Norte Renault. O menor juro do mercado. Aproveite o verão. Renault, Marília e Assis. Muito boa tarde. O telefone tocou. O geninho técnico do Santos atendeu. Era leão na outra linha. E a vida de Robert mudou. Pela primeira vez o jogador é convocado para a seleção brasileira. O Globo Esporte conta as novidades de Leão, Vadão, Luxemburgo, Marco Aurélio e outras histórias do mundo. Pouca gente sabia, mas Rivaldo também estava convocado para a seleção. Luxemburgo quer corrigir o que está errado bem longe daqui. Vadão confia em Roger que quer ser igual a Rogério. Marco Aurélio mudou. Agora assume a linha dura. O Globo Esporte está no ar. Roger quer ser o herói que Rogério foi. Ele sabe que por ele começa o caminho do sonho. E mostrar assim que toda a nudez será esquecida. Toda a nudez já foi castigada. Roger não quer tirar esta camisa por nada. Faz parte do passado. Agora é uma nova era. Eu acho que tem muita coisa para resgatar, principalmente dentro de campo. Ele quer esquecer as cores da fotografia. E revelar ao São Paulo um outro Roger. Enquanto o Rogério está na seleção, o reserva fica embaixo da trave e aproveita. Foi assim contra a Matonense, vai ser assim contra o Botafogo. Roger só disputou duas partidas este ano. Apesar das poucas atuações, ele não se preocupa. Experiência em final de campeonato, o goleiro reserva também tem. Em 97, foi Roger quem defendeu o São Paulo na final da Supercopa contra o River Plate da Argentina. O tricolor perdeu, mas Roger defendeu o pênalti. Eu estou até me acostumando, né? Mas não é o que você... Se você pudesse escolher, você preferia estar em outra situação, né? Mas eu acho que o goleiro não escolhe a hora que a oportunidade aparece. Quando ela aparece, tem que estar bem. Experiente e decidido. Se o São Paulo vencer, Roger já avisou. Vai posar mais uma vez. Quer sair na foto dos campeões. Só que agora, bem vestido. Eu vou erguer bem a taça, segurar firme. Pena que eu não vou poder levar para casa. Fique ligado, daqui a pouco tem mais São Paulo em ritmo de decisão. O técnico Oswaldo Alvarez dá a receita para acabar com a ansiedade na hora de decidir. Talvez o grau de ansiedade tenha sido maior do que a tranquilidade. Agora nós vamos inverter, nós vamos ter a tranquilidade maior que a ansiedade. Surpresa no Santos, Robert é convocado às pressas para a seleção brasileira. Quarta-feira de cinzas. Tudo calmo no treino do Santos. Até que uma notícia mudou o clima de tranquilidade para a alegria. Pelo menos para a Robert, que saiu correndo. É que o jogador foi convocado às pressas agora de manhã pelo técnico Leão para defender pela primeira vez a seleção brasileira. A gente sempre fica na expectativa. Todo jogador tem esse sonho, né? Mas agora eu fui pego de surpresa e agora vamos correr atrás da documentação para viajar. A alegria é grande e agora tem que trabalhar e vai me manter lá que vai ser difícil. Leão ligou para o centro de treinamento do clube e conversou com o técnico Santista, Geninho. É um prêmio em cima daquilo que o Robert vem fazendo desde o início do ano. Passei isso ao Leão, que ele está vivendo um grande momento, que está talvez numa das suas melhores fases dentro da sua carreira e que era realmente uma convocação justa. Além de Robert, o técnico Emerson Leão convocou hoje de manhã o lateral direito Anderson do Grêmio. Os dois viajam com a delegação para pegar os Estados Unidos em Pasadena e o México em Guadalajara. A seleção ainda será reforçada com as presenças de Rivaldo e Roberto Carlos, liberados do primeiro amistoso, mas que jogam contra o México. Leão soube também agora de manhã que vai poder contar com Cafu e Emerson. O Roma da Itália acabou liberando os dois jogadores, que seguem direto da Itália para os Estados Unidos. Uma ginasta russa chega para aprimorar a técnica das atletas brasileiras. Agora, as pequenas ginastas paranaenses têm um incentivo a mais para fazer bonito nos Jogos Olímpicos de Atenas. Svetlana Maleva é de Moscou. Ela quase não fala o português. Comunicação só por gestos. A técnica russa vai ficar em Toledo até o fim do ano. A vinda dela ao Brasil faz parte de um programa de intercâmbio. Uma ótima oportunidade para as ginastas brasileiras aprenderem um pouquinho com aqueles que são considerados os melhores do mundo. E com Svetlana não tem moleza. Os treinos são puxados. Ela é exigente e força muito, mas é melhor para nós. Ritmo de treino que Karen Piscinim já conhece um pouquinho. Campeã brasileira nas modalidades corda e bola. No ano passado, ela ficou quase um mês na Rússia. Eles pegam mais pesado porque eles são os melhores do mundo, né? A gente... Daí a gente está tentando chegar lá. No país do carnaval, a professora que veio da terra do balé foi convidada para sambar. Bom. Bom. É. Brasil bom. Muito carnaval. Carnaval bom. Isso que é intercâmbio, né? Você vai ver ainda aqui no Blog Esporte. A turminha de Agel quer o perdão para o zagueiro palmeirense. Você vai ver também o Corinthians pega a estrada em busca da paz. E aí